Fala mesmo! Fala mesmo! Fala mesmo! Fechou, fechou, caralho! Fechou, fechou... Fala mesmo, moleque! O juiz! Põe nada! Vai ser! Falta o juiz, caralho! Fala mesmo! Me confunda, você é Nath ou Liga, logo é nada Ô negarô, se for colocar o telefone pode ir embora Fica assim em casa, caralho Maravilha, rapaz Boa filhão 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 Boa 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 Marca a poeira Ô juiz, foi muita coincidência no mesmo lance Pronto sim Tirou Olha a pauta no... Fechou Fechou Boa mercado Boa 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 Vai ganhar o picolé de carne hoje Voltou, voltou! Voltou pra trás Tem dois ali caralho Tem dois ali caralho Tem dois ali caralho Foi uma chuvaida Nicola Falei, ô coinha Falei, ô coinha Falei, ô coa Falei, ô coa Foi um coelho, tio O coelho Ó coinha, porra Fecha, fecha, fecha Que raio! Tá certo, joga no meio Vai, Lep! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Pode acabar já! Pode acabar! Eu cheguei! Cada um pega um! Boa! 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 Deixou! Deixou! Vamos ver! É gol de honra! É gol de honra! Olha o Palmeiras entrando aqui! Fudeu! 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 Acaba louco de honra! Aquela bicuda! Um! Aceitou, derrubou! Acertou, derrubou! É gol de honra! Quem derrubou? Quem derrubou o barco nele! Boa! GOOOOOOOL! 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 P*** é carai! Ai meu Deus do céu! Vai jogando! Boa chum! Ae jogador de gol aí do carai! Vai desbobar! O que é velho? Até o Guedão mas jogou! Foi o gol mais bonito do Interrept! FALOU! FALOU! Você não te filmou! Estou filmando porra! É! É sempre o primeiro serial! Caralho! Aruelha a matadora acabou de voltar da Série B velho! É o Palmeiras velho! Vai para o Palmeiras velho! BOOOOOOOL! UOOOOOOOL! Brincou nas rodas! GOOOOOOOL! 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 A gente tá no goleiro pra ele bater para dentro! Voltou, voltou! Deixa pra porra! Vai porra! Vai porra! Vai porra! A gente já quase se lançou gente! Fechou ali Fechou ali Ficou que tu faz uma maldância Pô, faz nada não, Olinda, relaxa Não, meu Deus Fecha aí, fecha aí, Olinda Ué, ué, o matador é só de verda, que isso Ué, olinda, o matador é só de verda, que isso Ué, olinda, o matador é só de verda Ué, olinda 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 Na bola, na bola O alemão tá aí, mano O alemão tá aí, mano O alemão tá aí, mano Voltou, voltou Saiu, saiu E aí É nosso Vamos, turma, apareça aí Porra Bora Boa 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 E aí Bua E aí Boa 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 Um abração Fechou? Não abre não, caralho! Valeu, que gol! Melhor goleiro na linha mesmo Vai nas costas Nas costas, Diego Corriu! 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 É essa hora por cima 9 e 4 9 e 4 9 e 4, mano! Corriu! 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 Por isso é um convite do Chul, a gente deixa vira Corriu! 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 Ele vai fazer entrevista de emprego depois Fazer o Lindo Minha fora do gol pra acertar o pão Ei, meu lindo Olha o Darwinista Olha o Darwinista Olinda, agora vai 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 Sei, sei, sei Uh, valeu Sei, valeu Vai, Marquinhos Fazendo gol e manda bem Uh Boa Guedes Zijão, já sabe O 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